Agora sim, do personal em Sine, present by Lee Infinity, Grupo 1, 2021, Saratoga, Riz Cruz, tudo pronto para a partida. A tensão foi dar a partida para o personal em Sine, 2021, Grupo 1, vai tomando a ponta Suíça, Skydiver, número 4, meia dúzia pelo centro, avança da Etrusca, avança por fora, Miss Marissi, mais aberta, Torgiria, Ravos de Urgoia, portanto, em quinto, corre as time goes by, vai ficando a vários corpos, a pão de self, portanto, brigando com a Royal Flag pelo centro, pelo fora, com a Graceful Princess, último corno das corpos, Letrusca é o ponteiro, tem cabeça e pescoço, meu coro, Miss Marissi, em segundo, Suíça, Skydiver, em terceiro, Ravos de Urgoia, cabeça em quarto, meu coro, as time goes by, corre em quinto, elas vão pegando a reta, o aposta do personal em Sine, 2021, Grupo 1, e Ponto, de Saratoga, Riz Cruz, nos Estados Unidos, da América Brasileira, para a segunda metade, a reta, o aposta da ponta, Letrusca, um correnteiro, Miss Marissi, corre em segundo, Suíça, Skydiver, para a quedista, Suíça, corre aqui por dentro, em terceiro, Ravos de Urgoia, corre em quarto, as time goes by, corre em quinto, vários coros, para a Bones South, portanto, brigando ainda com a competidora, que é a Royal Flag, que passou para a sexta, o Bones South, em sétimo, Graceful, Prince, alcançado pela Dumber Road, e na ponta, Letrusca, mantém cabeça e pescoço, Miss Marissi, em segundo, Lever, Ravos de Urgoia, em terceiro, entrou pela grande cura, Letrusca, ponteiro, Ravos de Urgoia, em segundo, Suíça, Skydiver, em terceiro, Miss Marissi, corre em quarto, as time goes by, em quinto, na sexta, colocando, Ravos de Urgoia, vai avançando aqui por fora, também a competidora, Royal Flag, mais aberto, Dumber Road, avança a linha 3, a competidora, Bones South, e na ponta, Letrusca, avança, Bones South, avança por fora, Dumber Road, e vai avançando também, Royal Flag, na ponta, Letrusca, se defende, do ataque de 3, competidora, Bones South, avança, avança por fora, Dumber Road, e na ponta, Letrusca, avança, cruzamos a faixa, na Letrusca, Bones South, o Royal Flag, o Dumber Road, Suíça, Skydiver, as time goes by, Ravos de Urgoia, Miss Marissa, Graceful, Princess, vamos aguardar, vai cruzar ainda, agora cruzou a Graceful, Princess, vitória de Letrusca, aparando a carga fortíssima de 3 competidoras que vinham voando para cima dela, e ela apara a carga dessas 3 competidoras, égua de muita categoria, aí cruza em primeiro, Letrusca, Bones South, da Jô do Monte, segundo, Royal Flag pelos entra em terceiro, Dumber Road, aqui para fora, em quarto, fracassando, vai passar, não passou ali, depois vai, vamos ver no próximo novo motion, passa Suíça, Skydiver, foi bem importante, Suíça, Skydiver, Letrusca, pontinha, Suíça, Skydiver, ainda corre em segundo, alcançada pela Bones South, vem voando ali pelo centro da Royal Flag, mais aberta, Dumber Road, e a Letrusca vai aparando a carga dessas 3 competidoras, que vem voando para cima dela, Bones South, Royal Flag e Dumber Road, vão brigar pela segunda, tem pescoço na frente no disco, a Letrusca, Bones South, foi a segunda, Royal Flag, Dumber Road, Suíça, Skydiver, as time goes by, Ravos de Urgoia, Miss Marissa, Última Graceful Prince, momento da partida, vou dando os dados da vencedora, Letrusca, Fêmea Castanha, de 5 anos, americana, nasida em Kentucky, Super Safe, na Magic Appeal, por Sucex, a Piu, criação e propriedade da San George's Table, momento ali, que roda o chicote, virá de Ortiz Júnior, passa o chicote para a canhota, e vem trazendo a Letrusca, uma égua muito corredora, chega a 16 vitórias, em 21 saídas às pistas, que retrospecto incrível, vem de 4 vitórias, desafio com essa, envoando a Dumber Road, parece que vai passar de passagem para a segunda colocação, ela chega a tomar a segunda, mas aí, a Bonição ainda fica com a segunda, o Fleck terceiro, Dumber Road, que parecia que ia vir com tudo para cima, fica com a quarta colocação, muitos recursos de câmera, aí no Iporro de Saratoga, Belíssimos recursos de câmera, de câmeras, aí na entrevista local, o Irá de Ortiz Júnior, essa égua corra demais, através do Fausto Gauthier, da Irá de Ortiz Júnior.